Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprova a convocação do desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para compor terceira sessão e sexta turma do STJ. Foi por unanimidade que a Corte Especial do STJ aprovou a convocação do desembargador federal Olindo Herculano de Menezes para compor provisoriamente a terceira sessão e a sexta turma especializadas em direito penal, em virtude da aposentadoria do ministro Nefe Cordeiro. Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o desembargador convocado tem um vasto currículo jurídico e certamente trará grande contribuição para os julgamentos. Olindo Menezes é membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 1995 e já atuou como convocado no STJ de 2015 a 2016, integrando a primeira sessão e a primeira turma que julgam questões de direito público. Natural de Curaçá, na Bahia, Olindo Menezes ingressou na magistratura federal em 1982, atuando nas sessões judiciárias de Pernambuco, do Rio de Janeiro e da Bahia e, em 1995, tomou posse no TRF1, corte que presidiu entre 2010 e 2012. Música 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 Tchau, tchau.